O conteúdo desta semana torna um tema geralmente considerado chato e que infelizmente recebe pouca atenção, precificação, em uma história que vale a pena escutar. Dois jovens universitários e sua pequena empresa, uma desconhecida marca de roupas de banho, faturaram 3 milhões de reais em 24 horas, mais do que muitas empresas faturam em um ano de trabalho. E tem mais, aumentaram seu número de seguidores em mais de 1.000%. Tudo isso graças a uma estratégia de preço e uma campanha muito simples no Instagram. Precificar um negócio é sempre um desafio. É, no entanto, a precificação correta que pode acarretar no sucesso ou fracasso do seu negócio. Precificar seus produtos ou serviços não deve ser uma escolha aleatória, muito pelo contrário. Ela deve ser uma escolha absolutamente consciente e em conformidade com o posicionamento. Legenda Adriana Zanotto